É... de vez em quando você se depara com essas contradições, né? Quer dizer, eu sempre fui um homem de cinema, tenho uma filmografia realmente grande, respeitável, 106 filmes, então o cinema pra mim era a minha vida, sempre foi a minha vida. Eu sempre vivi em função do cinema. Pra mim não existia televisão, não existia rádio, não existia nada além do cinema. Existia o teatro como base também, mas o cinema foi fundamental. Então esse cinema que tá aqui, que era o Cinema Alvorada, que foi inaugurado durante os festivais de Terezópolis, eu estive aí nesse palco recebendo prêmio, sendo premiado, eu estive aí nesse palco, tendo o meu trabalho reconhecido por uma comissão formada... Hoje, eu tô aqui vendo, é uma casa evangélica, e hoje eu sou evangélico. Então são essas contradições que às vezes se apresentam na vida da gente. Por quem que eu vou torcer? Pelo cinema anterior, que era o meu palco, onde eu era premiado, ou pela casa de Deus, esse senhor ao qual eu sirvo hoje, com muito amor e carinho? É, não tem, meu irmão, não tem nada que explicar. O cinema, ele foi importante durante toda a minha vida, até os 65 anos. Eu brigaria para que esse cinema aqui continuasse sendo cinema, para continuar premiando aqueles que fazem cinema e que continuam fazendo cinema. Eu continuaria, eu brigaria por esse cinema. Hoje eu acho absolutamente justo que esse cinema, que não foi fechado pela casa evangélica, ele foi fechado pela mudança de linguagem, ele foi fechado por um enfoque cultural, que foi a televisão. A televisão veio para o Brasil e a televisão, quer dizer, ela massificou de tal maneira que o cinema deixou de ter importância como casa de exibição. Passou a ter importância, sim, e cada vez mais como meio de linguagem. Mas foi a televisão que acabou com o cinema casa. Agora, o cinema película, o cinema cultural, o cinema mensagem, esse televisão não acabou, o teatro não acabou, ninguém vai acabar, porque é uma fórmula de mensagem.